Tiago, vou usar na minha estrutura inbound ou outbound? Essa é uma dúvida muito comum dos empreendedores, né? Cara, qual é a melhor estratégia para gerar mais lead e tal? O que você me aconselha a fazer? Cara, não existe bala de prata, não existe resposta pronta para essa pergunta. Algumas coisas que podem influenciar na sua decisão são, primeiro, analisa o teu ticket médio. Se você tem um ticket médio mais alto, trabalha com grandes empresas, essas empresas têm um bom rastro digital, é fácil achar a informação delas, o outbound vai ter uma tendência a ser mais eficiente. É mais ou menos assim, se você caça de arpão, se você está atrás dos grandes peixes, tem uma tendência mais forte do outbound funcionar melhor para o seu negócio. Se você está atrás de um ticket médio baixo, se você está num business de eficiência, você precisa gerar muito, cara, pescar de rede vai funcionar, então eu acho que o inbound pode ser uma boa ferramenta para geração de lead. Eu refletiria sobre essas duas coisas. Como é que eu organizo isso? Como é que eu tomo a decisão da melhor maneira, Thiago? Primeiro, entenda, busque referências no seu mercado. Analisa lá fora como é que os seus benchmarks, ou até mesmo aqui, estão executando essa estratégia. Não significa que você vai ter que fazer exatamente igual, mas serve como uma influência muito boa para você saber qual que vai ser mais eficiente. Analise a rentabilidade e a eficiência da sua máquina. A principal métrica que você tem que estar sempre medindo é o CAC sobre LTV. Se você tem uma margem muito baixinha, um ticket médio baixo, você precisa de volume. Então, quanto maior a produtividade, quanto mais eficiente, quanto mais lead você trabalhar, maior vai ser a tua chance de funcionar. Se você trabalha para grandes peixes, peixes com grandes tickets médios, então assim, você pode ter uma operação onde vai fazer visita presencial, onde você vai ter uma estrutura mais cara, mas por um outro lado, essa conta se paga no final do dia. Então, o outbound pode fazer mais sentido para você. O que é muito importante você pensar? Uma coisa de cada vez. A Resultados Digitais, que é a nossa referência, que é o size mais maduro hoje no Brasil, esses caras, por muito tempo, por mais de três anos, tudo que eles fizeram era o inbound. Inbound inside sales, inbound inside sales. Hoje eles são faixa preta nisso, mas eles levaram três anos para construir. E se você for conversar com o Tiago Gabri, que inclusive tem vídeo aqui, ele vai te falar o quanto foi difícil. Fazendo uma única coisa é muito difícil. Não pensa que você vai conseguir fazer inbound e outbound ao mesmo tempo. Foca, prioriza um. A última coisa que você tem que pensar é o seguinte. Olha para isso como um projeto. Vai te dar muito trabalho, precisa de planejamento, tem as atividades paralelas. Seja inbound, seja outbound, você tem que conhecer muito bem quem é o cliente que você está vendendo. Como eu já falei, é uma linha de produção. Quanto mais padronizado, quanto menos variáveis estiverem dentro da tua fórmula, mais fácil vai ser você achar onde que não está funcionando e o que você precisa mudar. Então, pensa num projeto. Cara, você tem que pesquisar muito bem quem é o teu cliente ideal. Você tem que criar templates, tem que criar ferramentas, tem que criar automação. Seja inbound ou seja outbound, todas as duas ferramentas você vai precisar de planejamento e muito trabalho para funcionar. Não desanima, cara. Tudo que a gente vai fazer, tudo que cria valor, dá trabalho e é difícil. Uma estratégia de inbound leva mais ou menos oito meses para rodar bem rodada. Uma estratégia de inbound, cara, com menos de quatro meses o negócio ainda não está rodando. Então, assim, até você chegar em quem é o cliente ideal, você vai levar um mês e meio, dois, depois que você chegou para botar o processo para rodar, botar a equipe e tal, para o teu time estar produtivo. Vou te falar que você vai levar no mínimo, no mínimo, se você for muito eficiente, seis meses e depois o desafio vai para vendas, porque você vai jogar um lead menos preparado para comprar. Então, a tua área de vendas tem que ter um bom discurso, você vai testar coisas que funcionam ou que não funcionam e a todo momento você vai retroalimentando e evoluindo a tua estratégia. Por isso que você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque ambas são difíceis e vão dar muito trabalho. Então, constrói muito bem uma, deixa ela redondinha para depois você partir para a outra. Pensa que é mais importante você ter eficiência do que você ter tração nesse momento. Então, assim, para você contratar muito vendedor, para você inflar a tua estrutura e botar para vender para caramba, só faça isso depois que você validou a direção. É mais importante você achar o caminho certo do que você sair gastando dinheiro, botar gente e tal e no final gastar mais dinheiro do que deveria e não conseguir devolver para os acionistas, para os investidores aquilo que você se comprometeu a fazer quando você desenvolveu o teu projeto. Eu tenho um bootcamp, uma imersão de um dia onde juntos a gente trabalha para construir cada uma dessas ferramentas que eu te falei agora e vai fazer a tua empresa despertar o verdadeiro potencial de crescimento que ela tem. Eu vou deixar o link para você conhecer e um videozinho aqui, um link para o vídeo para você conhecer também o bootcamp e ver um pouco do depoimento de alguns empreendedores que fizeram e o quanto isso ajudou eles. Eu quero trabalhar junto contigo para fazer a tua empresa mais longe. Achou que esse conteúdo foi útil? Cara, curte, deixa seu comentário, não está inscrito ainda no canal? Se inscreve, marca no sininho, que toda vez que eu tiver um vídeo novo eu vou te notificar. Tem um amigo seu que está em dúvida se vai fazer embound ou outbound? Pega esse link e manda para ele, pode divulgar. Eu quero chegar no máximo de empreendedores que estão tendo dificuldades de conseguir criar as suas máquinas de crescimento. Vem comigo!